Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou comprar e testar maquiagens baratinhas junto com vocês. Eu tô muito animada, porque direto eu faço vídeo aqui no canal com maquiagem baratinha, mas hoje eu realmente fui nas lojas, procurei aqueles produtos que eu tava querendo testar, alguns produtos que também são novidades. Uns que eu vi que tava bem em conta e que eu fiquei curiosa pra ver se realmente valia a pena. Então, assim, vai ser aquele vídeo que vocês vão lá junto comigo e que a gente vai realmente testar juntas. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Tchau! 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 Olha isso, ele brilha demais, demais. Se você gosta da pele bem mate, talvez não seja esse o ideal pra você. Essa marca tem outros que são, tipo, transparentes, tem um que tem um glitter mais fininho, eu acho, enfim. Agora vamos pra base. Essa é a base da Dalla. A atendente da loja me falou que a base é boa, que tá saindo bastante, não sei o que. Eu já vi algumas pessoas falando sobre essa base. É uma base mate que não tem óleo, então eu fiquei curiosa pra testar porque minha pele é bem oleosa. Vou aproveitar pra testar também a esponjinha de 5 reais que eu comprei, gente. Eu não achei ela muito molinha, não, sabe? Ela é meio durinha, sim. Mas por 5 reais, né, gente? Molhamos a esponjinha e ela cresceu bastante. E ela ficou bem macia depois que molhou. Parece ser interessante, vamos lá. Eu vou aplicar aqui a base, acho que eu vou aplicar um lado com a esponja, outro lado com o pincel. Ah, e outra coisa, aproveitar que eu tô falando da base, eu comprei esse negócio aqui, ó, da Dalla Makeup, que é um corretor de base, de corretivo, enfim. Um é mais claro e o outro é mais escuro. Eu já vi várias meninas falando sobre esse produto e eu comprei porque eu acho que pode ser útil pra mim, porque tem algumas bases que ficam mais escuras ou mais claras, então talvez eu use aí no meu dia a dia. Eu não vou usar hoje porque eu acho que essa base que eu vou usar tá bem no meu tom. Hum, nossa, gente, é muito cheirosa. Tem cheiro de creme de pentear. Eu acho que é o Crespes poderoso ainda. Cachos do sonho, sei lá, tem cheiro de algum creme. Gente, aparentemente, a base tem uma cobertura bem boa e confesso que eu tô gostando muito da esponjinha e eu vou continuar usando ela. Eu ia usar só de um lado, mas assim, gostei demais e vou aplicar em todo o rosto com ela. Eu achei a cobertura da base bem boa. Tô sentindo que ela é bem fácil de espalhar. Tô com bastante espinha, então dá pra perceber, né? E pelo que eu percebo aqui, também dá pra, tipo, construir camadas, sabe? Porque tem umas bases que você passa, né? Depois você vai passar por cima de novo e vira aquele negócio que não dá muito certo. E eu amei a esponjinha, muito boa. Só que sobre essa esponjinha lá na loja, tipo, a gente teve que ir vendo, porque da mesma marca, a mesma embalagem, tinha outras que não eram tão macias. Mas a hora que molha, ela muda bastante. Ela fica bem mais macia. E a base rende muito também, eu achei. Você pega um pouquinho, ela já espalha bem. Isso porque eu tô usando a esponja. A esponja costuma dar uma sugada no produto. E sobre o negocinho que a gente espirrou antes, ele ainda tá um pouquinho, ó. Tá um pouquinho do brilho dele aqui, mas é um brilho bonito, assim. É um brilho que deixa a pele com um vício, assim, bonito. Agora vamos pro corretivo. Vou usar esse aqui da Ruby Rose L2. Eu acho que é o meu tom, vamos ver agora. Vou aplicar aqui só na olheira. Não, assim, é o meu tom pra dar uma iluminada, né? Amei o corretivo. Eu já usei o corretivo da Ruby Rose, mas não era o Flawless, era Naked Skin. Mas, tipo assim, a embalagem é muito parecida. Gostei, vamos ver se ele não vai craquelar, se não vai acumular. Vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose, de corretivos cremosos. Como eu já apliquei o corretivo nas olheiras, já dei aí uma iluminada, eu vou vir com um corretivo mais escuro. Vou pegar esse tom aqui do meio e vou usar pra fazer um contorno aqui do rosto. Eu não sou muito fã de fazer contorno cremoso, mas vamos ver, né? Vou usar essa paleta aqui pra gente testar. Agora vamos com esse pó Max Love, pó banana. Tá, ele não foi uma das coisas mais baratas, ele custou 20 reais, mas eu achei que vem muito produto, ó. Eu vou aplicar em todo o meu rosto, só pra matificar mesmo. Ele é bem cheiroso. Nossa, acho que eu nunca vi um pó tão cheiroso. Gostei do pó, achei que ele cumpriu sua função, matificou a pele. Mas eu vou aplicar um pouquinho dele aqui, ó, abaixo dos olhos, pra fazer o baking, baked, sei lá como é que fala. Pra quando cair o pó da sombra, né? A hora que a gente estiver fazendo o olho, a gente só varre isso daqui depois. Ele não vai? Gente! Gente, esse pó, ele é estranho, ele não gruda, tipo, no pincel. Eu achei que o problema era o outro pincel que eu tava usando, mas agora eu peguei uma esponja, ele vira como se fosse uns pedaços, assim, ó, tá vendo? Prontinho. Agora, antes de fazer o olho, né, de passar a sombra, a gente vai corrigir as sobrancelhas com o gelzinho da Miss Larry. E esse é um dos produtos que eu mais tava ansiosa pra testar. Por quê? Porque ultimamente, eu tava corrigindo a minha sobrancelha com corretivo, assim, ó. Como tem esse gelzinho aqui, que é próprio pra sobrancelha, achei interessante. Vamos ver se vai ficar legal. Peguei um pincelzinho chanfrado aqui. Dizem que ele dura bastante, tal, que você passa e ele fixa bem, porque tem umas sombras que a gente aplica, que elas vão soltando, né, no decorrer do dia. E tem outros tons também. Tem tom mais escuro, acho que tem tom mais claro também. Ele é fácil de esfumar. Gente, isso aqui vai durar demais, porque eu peguei só um pouquinhozinho, assim, pra corrigir uma sobrancelha, então acho que isso aqui vai durar, nossa, muito. Tem que ver se não seca, né? Mas eu comprei um diluidor de maquiagens, que eu não vou usar hoje, porque não tem nada pra diluir. Mas vai que isso daqui seca, aí eu posso usar o diluidor de maquiagem e testar depois, contar pra vocês, enfim. Prontinho, sobrancelhas feitas, amei. Eu tava muito curiosa pra testar essa paleta aqui da Belly Angel. Eu comprei ela de 28, mas depois eu achei em outra loja de 25. Já ouvi dizer que é uma paleta muito boa, que é super pigmentada e tal. Mas é que aqui nessa paletinha de corretivos tem esse tom aqui do meio, que não é um branco, ele é tipo transparente mesmo. Que eu acho que é como um negócio pra pigmentar mais a sombra mesmo, sabe? Como se fosse um primer de sombras. Então eu vou usar aqui, vou espalhar bastante pra não ficar muito melequento. Vou começar pegando esse tom de amarelo. Vou pegar aqui só um pouquinho. Acho que eu vou fazer um esfumado num dos tons mais quentes. Então eu vou usar esse amarelo no fundo. Pra ser um amarelo, eu acho que tá bem pigmentado. Porque amarelo é uma cor bem fraquinha, que dependendo da paleta não dá pra ver tanto, né? Eu achei que deu pra ver bem, assim, a cor. E sobre o primer que eu apliquei, também achei super de boa. Ficou fácil de espalhar a sombra. Agora eu vou pegar esse tom de vermelho aqui, esse marrom mais avermelhado, que eu achei muito bonito. E vou aplicar aqui no côncavo também. Vou esfumando. Gente, muito fácil de esfumar as sombras. E essa paleta é muito pigmentada. A única coisa é que, igual, olhando aqui, tem muitas cores, né? Mas se você reparar, são muito parecidos uns com os outros, né? Esse marrom com esse marrom, eu acho muito parecido. Como é uma paleta grande, que tem vários quadradinhos, se tivesse feito uma variação de tom, seria melhor, né? Talvez compensaria ainda mais. Mas em relação às sombras, assim, eu achei que tá esfumando super bem, tá pigmentando bem. Agora eu vou pegar esse tom de marrom que tá aqui do lado dessa última sombra que eu usei. E vou aplicar aqui assim mais no final. Agora, a próxima coisa que eu vou testar é essa sombra líquida da Louis Ancy. Eu tô muito curiosa pra testar ela. Na viagem da Disney, eu comprei aquelas sombras líquidas da Estila, que são, assim, mais carinhas e tal. São muito, muito boas. Elas brilham demais, fixam super bem, são fáceis de esfumar. E aí eu vi que várias marcas nacionais estão fazendo essas sombras líquidas, sabe? Então eu tô muito ansiosa pra testar e pra ver se realmente é bom, se vale a pena. Vou aplicar aqui assim, ó. Nossa, parece que brilha bastante. Vou fazer como se fosse um cut crease. E vou esfumar aqui com os dedos. Gente, ela é linda, brilha bastante. Assim, pra quem tem dificuldade de fazer uma maquiagem mais elaborada, eu acho que essas sombras líquidas são muito práticas, porque são bem fáceis de aplicar. Então, já te ajuda aí. Só que o que eu percebo, as da Estila brilham mais, elas têm um brilho mais bonito, assim, e mais esfumado. O brilho desse daqui, ele, tipo, não fica tão espalhadinho. Parece que ele acumula, assim, em alguns pontos, em outros não fica tão brilhante. Mas, no geral, olhando assim, eu achei bem bonito, sabe? Acho que vale a pena. Apliquei uma outra camada aqui. A hora que aplica, ela fica bem brilhante. Só que a hora que ela começa a secar, ela perde um pouco do brilho, sabe? Não fica a mesma coisa. Mas eu achei bem bonita. Essa daqui quebra um galho, assim, de... Nossa! Tipo, assim, custou 14 reais. É muito, muito barato comparado com a da Estila. Então, eu posso comparar no Stories do meu Instagram depois, se vocês quiserem. Então, me sigam por lá, que provavelmente eu vou estar postando. Se eu já tiver postado, eu vou deixar nos destaques. Aí, você confere lá. Outra sombra líquida que eu comprei foi essa da Dalla, ó. Só que ela é lilás. Então, não vai combinar muito com essa maquiagem que eu tô. Mas eu posso usar em outra maquiagem outro dia. Eu vou aplicar aqui, ó, pra vocês verem. Essa é a sombra líquida da Dalla. Parece ser bem bonita também. O que eu percebi nela é que ela não tem tanto um fundo, assim. Essa daqui, da Louis Ansi, tem um fundo mais marronzinho que te dá mais uma base. Próximo passo, delineador. Gente, esse delineador aqui da Tango custou 8 reais. Muito, muito, muito barato. Eu ia comprar um outro lá na loja que custava 10 reais. Porque eu falei, gente, um delineador de 8 reais. Eu não botei tanta fé assim. Aí a dona da loja até falou, não, leva esse de 8 reais porque ele sai muito aqui na loja. Todo mundo ama, eu gosto muito dele, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí lá em casa, eu testei ele na minha pele. Eu passei ele aqui assim, deixei secar. Eu vou mostrar pra vocês depois. Gente, ele seca e não borra. Eu fiquei, assim, chocada, chocada. Não é todo delineador que faz isso. E um delineador de 8 reais ser assim, eu achei muito, muito bom. Então, sério, isso aqui já dá pra ver que vale a pena. É muito fácil de aplicar, o pincel é bom aqui, ó. Consegui fazer o delineado de gatinho. Pronto. Delineador aplicado, sem palavras. Eu comprei ele pensando assim, nossa, vai ser o que não vai dar certo. Talvez seja um dos negócios que mais deu certo aqui, né, gente? Agora eu vou colar os cílios postiços. Custaram 8 reais, vamos ver se é bom. E a cola que custou 10. Aqui diz que ela é transparente e a prova d'água. Enquanto a cola vai secando, eu vou terminando aqui a maquiagem. Vou tirando esse pó. Eu vou pegar um dos corretivos aqui mais claros, só pra limpar esse cantinho aqui. Não, gente, muito claro. Nossa, tem esses dois tons aqui mais claros, mas os dois são muito claros. Eu acho que nenhum dos dois vai dar certo pra mim. Então eu vou pegar a base mesmo. Voltei, gente. O que que eu fiz aqui? Eu apliquei os cílios e apliquei também a máscara de cílios da Tango. Eu achei a embalagem dela muito bonita. Aqui diz que é a prova d'água. Mas assim, eu não consigo ver tanto o resultado dela, porque eu colei os cílios, né? E sobre os cílios, eu gostei deles. Eu achei que eles têm a qualidade boa, assim. Você sente que é um fio, assim, bom, sabe? Esse aqui tem o fio suave. Só que aconteceu um problema, porque aqui eu não tinha nada pra cortar os cílios. Então ele ficou um pouco grande aqui, ó. E me incomodou um pouco, sabe? Deu uma irritada, assim, no meu olho. Mas deu pra colar, assim, deu pra dar uma enganada, mas meu olho começou a dar uma irritada. Não sei se é por causa de algum produto também. Não sei se é por causa da base, mas eu acho que é por causa dos cílios. Mas em relação, assim, aos produtos no geral, a gente vai percebendo que às vezes se pagar um pouquinho a mais um produto que tem uma qualidade melhor, vale a pena, sabe? Igual, a base é boa, mas é um pouco mais difícil de espalhar. Como aqui borrou um pouco, ela vai marcando um pouco mais, sabe? O acabamento não fica tão bonito assim. Mas no geral, pelo preço, vale. É isso, gente. Você tem que equilibrar, você tem que ver se vale a pena pra você, se vai valer a pena pra sua pele. Próximo passo que a gente vai fazer agora é o contorno do rosto. Eu não comprei nada de contorno em pó. Eu só percebi isso quando eu cheguei em casa. Mas eu tinha essa paletinha lá em casa da Ruby Rose, que também é uma marca baratinha que a gente ama. E eu vou pegar esse tom aqui, ó. Blush, eu comprei esse daqui dessa marca My Life. Eu vou usar esse tom de K, que é um tom mais pêssego. Gente, é muito pigmentado, tem que pegar um pouquinho e espalhar bastante. Mas é porque ele é escuro, né, também. Ele é um tom bem escuro pra mim. Parece que eu gostei, assim. Não dá pra ver a duração dele, mas eu achei ele muito pigmentado. Iluminador. Vou usar esse aqui da Vivay. A Vivay, gente, tá lançando vários produtos novos, pelo que eu tô vendo. Eles tinham vários iluminadores também, tanto que eu fiquei até em dúvida de qual levar. Esse daqui era um dos mais baratos, mas ele brilha muito, gente. Sério, ele brilha demais. Mas ele tem um fundo mais amarronzado, que pra mim ficou mais como um bronze. Só que o que que eu acho? Se você tá querendo investir em maquiagem baratinha, talvez compense mais você comprar uma paleta de iluminador. Gostei, viu? Vou aplicar abaixo da sobrancelha também. Assim, gente, ele brilha muito, mas não é um dos iluminadores mais baratinhos que eu já usei. Mas eu, assim, gostei. Acho que eu usaria novamente sim. Agora, o último passo é o batom. Comprei esse lip tint dessa marca Arovida e eu testei ele lá em casa. O que que eu senti, gente? A hora que eu passei ele na minha boca, tipo, foi um pouquinho assim pra dentro da minha boca. E eu achei que ele tem, tipo, um gosto, um negócio muito forte. Muito, muito forte. O que é estranho, porque batom, às vezes, é normal, tipo, ir um pouquinho dentro da sua boca e você não sentir nada. Acho que a composição dele é meio forte. Aí, ai, gente, ele tem um gosto forte. Mas ele é bonito, ele dá aquela cor, assim, que a gente gosta. Agora, vou aplicar o gloss. Esse é o da Max Love. Gente, tem um cheiro muito bom. Cheirinho de... Nossa, cheiro de frutas, de infância, chiclete. Gostei do gloss, gente. Normal. Achei que ele deu uma hidratada nos lábios. Já o lip tint, gente, dá aquela ressecadinha, sabe? E pra finalizar, eu tô com medo de tacar esse negócio e ficar muito dourado. Mas eu vou passar. Só que eu vou passar menos, porque eu passei muito no início. Gente, finalizei aqui com spray. Eu achei o glitter dele muito forte. É muito brilho, sabe? Ele não dá aquele glow na pele, mas realmente deixa a pele com umas partículas de brilho. Mas se fosse pra eu comprar novamente, eu teria comprado o sem brilho, tá bom? Aí eu não sei também se a fixação dele é boa. Vamos ver aí ao longo do dia. E é isso! Essa foi a maquiagem. Eu acho que os meus produtos favoritos... Tiveram alguns que eu não testei, né? Essa paletinha aqui de glitter da Louis Ancy. Mas deixa eu pegar ela aqui e só fazer um swatch aqui. O que eu achei dela? Eu achei que ela brilha. O brilho é bonito. Mas tem uma coisa nela que eu não gosto. O brilho é tipo uma pasta, sabe? Eu achei que era o brilho solto, como se fosse um pigmento. Quando ele é cremoso desse jeito, o brilho vem só em cima. Então depois que você usar algumas vezes, você não vai ter brilho mais. Porque embaixo só tem uma pastinha. Enfim, não é o tipo de brilho que eu gosto. Mas eu quero testar melhor depois e tal. Tiveram algumas coisas que eu não consegui testar. O diluidor, a sombra lilás, corretor de base. Mas eu vou testando ela ao longo dos vídeos. Vou testar lá no Instagram também. Então me sigam lá. Fiquem de olho nos stories que eu vou compartilhando com vocês. O que eu mais gostei? Eu acho que foi a pastinha de sobrancelha. O delineador, gente. Surreal. O que que é isso? O gloss eu tô gostando. Achei que ele deu uma hidratada nos lábios. A esponjinha eu gostei. Me surpreendeu demais. E a sombra líquida da Louis Ancy. Gostei demais. Sério, eu já quero testar outras cores. Enfim, gente. Sério, eu acho que eu gostei de quase tudo. Assim, praticamente tudo eu gostei. E foi isso. Me contem aqui nos comentários. Quais os produtos baratinhos que vocês usam. E que vocês gostam bastante. Pra gente também trocar uma ideia. Vão deixando tudo aqui nos comentários. Se teve algum produto aqui que vocês já usaram. E que vocês gostam. Que vocês tem alguma dica. Tipo, ah, Ana, usa dessa forma. Que vai funcionar melhor. Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários. Vamos fazer essa troca. Vão me indicando aí umas pras outras. E só uma coisa aqui interessante. Que talvez valha a pena pra vocês. Tem um site. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente um site que você coloca lá o nome do produto. E ele te informa se aquele produto tem alguma coisa. Que vai agredir sua pele. Que vai dar acne. Coisas assim. O site é inglês. Mas eu acho que dá pra traduzir ali e entender. Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 E assim ficou pronto.